I'm sorry for blaming you Imagina nós chegando de Megane Exalando o perfume da Armani As garotas não vão resistir Com a elegância dos MC Pensa bem naquele guarda-roupa Que parece um shopping de vida louca Que sempre foi o sonho dos meninos Andar trajado só com roupa de granfino Imagina nós chegando de R1 E na balada causando um zum 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 Dia de hard de Cristiano de Tome E um pingente de ouro com nosso nome Dia de hard de Cristiano de Tome E um pingente de ouro com nosso nome Nós tá de celta, mas sonhando por velote Nós tá com cem, mas pensando no pagote Então vamos correr atrás Pra um dia nós conquistar Então vamos ter fé em Deus Pra um dia nós conquistar I'm sorry for blaming you Caralho, DJ no Bru É tanta produção chave que vale O chaveiro daqui pra dar tudo Não deu mais nada Imagina nós chegando de Megane Exalando o perfume da Armani As garotas não vão resistir Com a elegância dos MC Pensa bem naquele guarda-roupa Que parece um shopping de vida louca Que sempre foi o sonho dos meninos Andar trajado só com roupa de granfino Imagina nós chegando de R1 E na balada causando um zum 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 Dia de hard de Cristiano de Tome E um pingente de ouro com nosso nome Dia de hard de Cristiano de Tome E um pingente de ouro com nosso nome Nós tá de celta, mas sonhando com o velote Nós tá com cem, mas pensando no vagote Então vamos correr atrás Pra um dia nós conquistar Então vamos ter fé em Deus Pra um dia nós conquistar